Vem ver o primo e o irmãozinho. Meu Deus, que coisa bonita esse carro. Ó, a vovó veio também. É ali, olha. Eles estão lá, ó. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Ele tá armando agora. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E o vídeo está muito especial. Bem-vindos ao primeiro dia do Gabriel. Ao primeiro dia. A primeira rotina na matrimidade com o Gabriel. Agora, gente, filha, tá? Então, pessoal, deixa eu explicar. Não, não vou contar. Ou você primeiro deixa o like aí e se inscreve no canal. Eu botei o Gabriel ontem no bercinho. A prova é a toquinha dele, ó. Olha onde está a toca. Ele estava lá em cima. Ele vem escorregando, escorregando, escorregando. O meu comendo está todo enroladinho. Ele está dormindo ainda, fofinho, olha. Oi, Pitufo. Bom dia, meu amorzinho. Bom dia, meu amorzinho. Bom dia, meu amorzinho. Cadê o papai? Awww. Eu já vou acordar ele. Já vou acordar ele pra dar mamar. Aí eu vou trocar. E eu vou filmar a rotininha de hoje. Do primeiro dia da matrimidade com o Gabriel. E ele nasceu às 6h54. Então faz quase 12 horas que ele... Não, faz um pouquinho mais de 12 horas que ele nasceu. Gente, ele é muito bonzinho. Ele é um amorzinho, sério. Assim, eu achei que ele ia dar trabalho de noite, mas ele foi super tranquilo. A gente estava meio preocupado, porque de das 9h até as meia-noite e meia... Até as meia-noite e meia, uma hora. E chorar, mas quis mamar muito. Quis mamar muito, mas aí deu um monte de mamar pra ele... Mas e depois o que aconteceu? Mamou a vida. Tá ali, ó. Ele dormiu até agora. Até agora. De 1h da manhã. Tá ali, ó. Vamos lá. Tá pleno. Tá pleno. Deixa aí. Tipo, pleno escorregado, né? O sol já nasceu lá na faze, gente. Vamos pegar aqui. Oh, meu Deus. Ali não quer acordar, mamãe. Acho que ele tá aqui, que é a toquinha, não? Não, vou deixar ele pra você em toque. Ele gosta. Ele tava bravo ontem. Olha, gente. A orelha é amassada, meu Deus. A orelha de lado dele. Tá amassada? Nossa senhora. Fala pra você uma panqueca. Fala oi, gente. Dá mamar feio, mamãe. Dá mamar feio. Olha a mão. Olha a mão do tração. Olha a mão do tração. Oi. Nossa, a molhinha é grande, a molhinha. Deixa eu ver. Tá. Nós vamos ter que cortar essas unhas, senhor. Já nasceu um nudo. Olha o mamar. Vamos dar má. Tomou mamar já. Olha a cara dele. Tomou mamar. Agora, ó, tá quietinha. Tá certo. Segura minha mãozinha aqui, meu dedinho. Ó. Olha o tirão. Segura, segura. Eita. Ai, que bonitinho. E, manzinha forte. Olha ele. Deixa eu filmar ele de pertinho, sabe? Olha ele aqui. Olha, gente. Que príncipe lindo, meu Deus. Meu papai já segurou um pouquinho. Agora tá na hora de ir colocar a fralda. Ó, ele não quer. Eu vou reclamar. Eu vou reclamar. Deixa eu ver o meu príncipe. Eu vou reclamar. Vou trocar a fraldinha agora dele. Gente, olha. Que bonitinho. Olha. E ainda fica grande, né? Vamos trocar a fraldinha. Ó. Tá quietinho. Olha o pezinho. Olha o pezinho. Vamos ver. Oi. Pezinho. Oi, Guilherme. Ele ainda não tomou banho, gente. Desde o dia que ele... Desde ontem que ele nasceu. Olha, gente. Olha, nenê. Como que ele tá pronto? Deixa eu colocar a fralda. É. Ele não tomou banho ainda. Agora a gente vai trocar a fralda. Oi. Oi, meu príncipe. Tudo bem? Vamos ver se você fez xixi. Ah, fez xixi, ó. Quando muda aqui, ó. Tá vendo? Será que fez? Claro, ó. Tá vendo? Tá verdinho. E aqui tá tudo amarelinho. Ah, que legal. Viu? Tem o amarelinho também, né? Ah, o amarelinho que é verde? É, ué. Você sabe disso, não? Sim. Só de bebezinho aqui assim? Não, não tem. Acho que outros que são assim também. É que as outras você já sente, ó, de segurado. É? Pra gente chegar perto, né? Prontinho. Olha só. Agora eu vou tomar um café, ó. Chegando o café aqui. Tomou um café. Tem alguém que já tomou café aqui. Gente, ele chorou um monte pra trocar a fralda. Eu coloquei roupa de novo nele aí, ó. Nem para, hein? Tá vendo TV, né? Ele ficou olhando pra TV, né? Olha lá, cadê? Mas acho que não. Acho que ficou olhando pra luz. Oi! Missão cumprida. Fralda e mamar. E agora? Como é que tem que comer, né? Olha lá. Comendo, gatinho. Daqui a pouco, quando tiver mais alguma coisa, a gente volta pra mostrar. Vai ter banho hoje. Tem um monte de coisa. Deixa eu fumar, né? Não. Tantinho. Essa martinha tudo foi do fogo, se você quiser. É, ele nasceu e usou um pouquinho de ajuda só pra descer um pouquinho mais. Mas é só superficial. Vou dar um cafezão aqui antes que ele acobir. Ah, olha o que que você vai trazer. Usa o ouvidinho dele mudando de pôr. Ah, tá. Passou, tá? Opa, primeiro teste. Já passou, meu Deus. Passou dormindo. Que bom. Aqui o peixe cansa da orelhinha e depois da lindinha. Mas ele é calminho, né? Noite, chorou muito? Não. Dormiu na tiqueira. Ah, bom. Deve ter uma boa reserva. Ele mambou. Olha só como é que tá. Meu almoço tá ali. Eu já vou almoçar. O Julio foi lá em casa. Fui como é que tá as meninas. Foi arrumar o aparelhinho da Laura. E eu fiquei aqui, ó. Pequeno. Meu almoço tá ali. Vou esperar um pouquinho de ele chegar. Pra almoçar. Tá indo bem. Estamos indo bem. Estamos no caminho certo, eu acho. Olha lá. O Julio chegou. Tem alguém querendo acordar. As mãozinhas, as mãozinhas. E olha meu almoção, gente. Sério, olha que almoço bonito. Até o Julio falou que é almoço, hein? De respeito. Ó. Fazendo, batendo naquela marmita. Bastante água, líquido. Gente, ele fica quietinho, olha. Ele acorda, ele fica um pouquinho. E aí, mano. Olha o príncipe. Olha o príncipe. Oi. Quer dar oi? Daqui a pouco. Deixa eu ver se o olhinho seu é meio claro ou não é meio claro, será? Será que vai ser claro, gente? Não sei. É, pô, pô, pô. Tem coisa de tampar, hein? A gente pediu pra não dar banho. É, das 24 horas, porque aí preserva, enfim, as bactérias próprias dele, enfim, melhor, gente. Aí, depois, quando der quase 7 horas da noite, a gente vai pesar, vai dar banho, vai tirar da rotina. Mamãe, fui lá em casa agora, a Laurinha e a Helena. Estão loucas. Estão loucas. Que a Aurinha, né? Querendo conhecer, logo, pessoalmente, perdiu. Né, Diego? Todo mundo querendo saber se vão ser, se elas estão com ciúmes, se elas estão ansiosas. Eu acho que elas estão mais ansiosas do que com ciúmes. Olha, não dá pra ter ciúmes numa coisinha nessa ali, ó. Olha lá. A Ana disse que ia apertar, ele falou, não pode. Vou comer aqui, que daqui a pouco já alguém me chama ali. Unidos do TT. Aê, fez o primeiro cocôzinho. Encheu a fralda, agora sim, hein, Gabriel? Toca aqui. Olha, faz o que você tem que fazer, ó. Foi mesmo. Você viu um jeito bem gostoso. É verdade. Gente, a minha irmã trouxe as meninas pra conhecer o Gabriel pela janela. Ai, meu Deus. Vamos lá. Vou mostrar agora, o Júlio vai fumar lá de baixo. Pessoal, já que não podem visitar lá no quarto, visitar pela janela aqui, ó. Vem ver o primo, o meu irmãozinho. Meu Deus, quanta coisa bonita esse carro. Ó, a vovó vem também. É ali, ó. É ali, ó. Eles estão lá, ó. Ó lá. Ó lá, filhinho. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá, Mica, olha lá, Mica. Olha lá, Mica, dá sorte pra ele. Te amo. Gente, é o Rei Leão. Cadê o Rei Leão? Segura esse menino. Vira o Gabriel, meninas. Dá sorte, Gabriel. É o filho. Gabriel. Vai lá. Vai lá. Amanhã ele vai lá em casa, tá bom, meninas? Tá bom. Vou lá. Segura ele na cola de espelho. Ai, olha a carinha do Gabriel, vamos ver a carinha do Gabriel, que maravilha, é tão lindo, como é que é que é lindo, o Gabriel é lindo, faz carinha de fofo, assim Gostaram de ver a irmãzinha, meninas? Sim, ele é muito fofo, tchau Gabriel, ele tá arrumando agora, tchau meninas, amanhã o Gabriel vai pra casa, tá bom? Então vai lá com a vovózinha então, e com a Dinda, tchau princesas Leve seu boneco embora Ó, vida de mãe, neném mamando e vou jantar, porque não tem condição gente, o Gabriel não tá querendo me dar uma trégua Ai, ele tá quietinho, eu tiro ele, aí o Júlio fala que vai acalmar Vem ter comida que é muito boa Olha, uma salada com uma panqueca, que delícia, prova, 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 é bom Não, não quero salada Olha só quem vai tomar banho agora A vovózinha dele tá aqui, separadinho E quem vai levar pro banho? Papai Vou tomar banho com meu papai Então gente, por causa do Covid só pode um entrar tomar banho, então enquanto o Júlio vai levar ele tomar banho Eu vou tomar banho também E daí nós dois vamos ficar de banho tomar Tchau E olha lá, tchau meninos Ai, que bonitinho Olha lá Foi embora Tchau A mãozinha pra fora Tchau Que fofinho Vai passear, vai dar um rolê A vovózinha é gostosa, as boas, não? Oi Oi Oi, pincelinho Ai, tu tá fechando as olhas aí, mãe Que feliz Olha, meu Deus, que delícia, é uma salada Você também gosta com a irmã, né? Acalmou Eu só precisava aprender a fazer essas coisas também, Múcio Agora o Gabrielzinho tá com a mãozinha E a tia que deu a ideia de colocar um rolinho, assim, o outro Que fica mais confortável o bebê e gostou, pelo visto, ó Ai, meu Deus, que peguiça que deu no menino Muito obrigado, né? De nada Agora chega o meu prato Só no leio de cobrante Só no leio de cobrante Só no leio de cobrante Ele ficou bem quietinho de cobrante Mas aí ela não quis botar a roupinha aqui, porque ele tolaça ficar muito quente Muito quente Muito quente E daí ele disse que ela fez esse rolo aqui, assim, em volta, ó que fica mais boninho que fica mais boninho é, agora que tava meio bravado deu tempo de eu tomar banho certinho você acredita? tá bonitona hein não quer nem saber tá bem de boa deixa de boa deixa mesmo deixa mesmo bom pessoal desde aquela hora que o Gabriel chegou com o Júlio olha lá dormindo pleno e eu não sei o que eu vou fazer acho que eu não sei se eu vou acordar ou não mas eu vou me despedir aqui já já tá super de noite olha lá olha lá Júlio pleno dormindo igual o Gabriel mentira não tá dormindo não e é isso a nossa rotina no primeiro dia na maternidade foi essa espero que vocês tenham gostado não esquece de deixar muito like se inscrever no canal e seguir a gente nas nossas redes sociais e amanhã vai ser um grande dia e eu vou filmar a gente indo embora da maternidade encontrando as meninas ai gente tô ansiosa então é isso um super beijo até o próximo vídeo tchau até amanhã